Em Caratim, a Polícia Militar continuou procurando uma dupla de criminosos que usou uma marreta, a Lala Monier, espia, pra tentar roubar uma casa lotérica. Marreta? Gente do céu. Segundo a Polícia Militar, os dois homens usando capacetes e roupas pretas chegaram ao estabelecimento. De novo com capacete, de novo com roupa preta. Olha lá. É, olha lá. Quando um deles chegou assim sem falar nada, deu marretadas contra o vidro que dá acesso aos caixas. Já chegou dando marretada. Tá lembrando que é uma marreta daquele personagem, é o Thor, que usou uma marreta. Eles não conseguiram quebrar o vidro e fugiram sem levar nada. Detalhe, a marreta utilizada pelos criminosos foi achada dentro de uma lixeira próxima à casa lotérica, apreendida pelos policiais. É, passaram lá os dois e falaram assim, ó. A dupla de dois, né? A dupla de dois passou lá e disse assim, Vamos voltar aqui depois pra assaltar essa lotérica? É só quebrar o vidro ali. Vamos quebrar esse vidro com a alma. Ah, vamos arrumar uma marreta. O que é isso? Você arrumou isso, meu filho? É, ô, você tá ganhando bem. Você é o Buquerque Júnior, porque quando eu vou falar esses negócios aqui, vocês arrumam essas preseparas pra mim, que aí chegou com a marreta lá. E essa marreta que vocês arrumaram, ela é tão improvisada, que vocês pegaram um pedaço do canto da TV Leste lá. Vocês tiraram o canto do Zé João lá, né? Vai, bobo. Aqui, ó. Ó, aí, do mesmo tamanho que eles arrumaram. Aí pegou a marreta lá, monia, deu no vidro lá. Pô! O vidro não quebrou, não. Pô, embora. Jogaram a marreta dentro do lixo. Essa aqui é a marreta do bem. Essa aqui é do Zé João. Vocês param de mexer nessa ferramenta. Ó, Zé João, peraí. Pararam a obra da TV Leste pra vir fazer isso aqui. E eu não tenho nada com isso, não. Alô, presidente. Isso é culpa do Júnior, hein? Aí, ó. Se caísse curtido no Instagram, ia ao Júnior. Ó o Buquerque. Se aumentar, fui eu. É.